O Vale dos Deuses, local de uma lendária batalha, pode não ser apenas um campo de batalha épico que abrigou Garp, Roger, Piratas Rocks e Dragões Celestiais, mas uma cidade lendária que há muito foi citada dentro da obra. Curiosamente, ela foi colocada em uma mesma frase onde o tesouro One Piece também aparece. Quer saber qual o verdadeiro nome do Vale dos Deuses? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Evandro na área, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem preparados aí para mais uma enxurrada de informações novas de One Piece, o que é God Valley. Qual o seu nome verdadeiro? Será que é Raftel? Será aquele monte de gente reunida ali? Não, eu acho que é um outro lugar lendário que foi citado dentro da obra e você provavelmente não se lembra. Mas antes de eu falar, é lógico, aproveita aí para se inscrever, é de graça, você não paga nada. Escrita é um mangarático, dispara o like e ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Agora sim você vai saber o verdadeiro nome da ilha de God Valley. Se você é um fã de longa data de One Piece, sabe que Eiichiro Oda, o criador da série, é um detalhista de Monchi. Ele insere dicas e faz prenúncios na obra que se concretizam vários anos depois. God Valley possivelmente foi citado pela primeira vez no capítulo 224, basicamente há 17 anos atrás. Na ilha de Jaya, temos o discurso inflamado do ainda pirata naquela época, Bellamy. Onde ele grita para todos ouvirem que a era de sonhos dos piratas havia acabado. Todos que acreditaram nesses mitos morreram por culpa de sua imaginação fértil. Bellamy afirma que a cidade de ouro não existia, o tesouro One Piece tampouco, apenas uma lenda. Mas ele cita outro lugar que também não passa de uma lenda, a cidade esmeralda. Segundo Bellamy, a cidade perdida de ouro não existia, nem a cidade esmeralda. Mas todos nós sabemos que a cidade perdida de ouro realmente existiu, inclusive Luffy esteve lá. Então por que não seria verdade também para esta cidade esmeralda? Outro ponto legal é que no anime somos apresentados a Soran lá em Tequila Wolf. Lugar onde Robin foi enviada por Kuma durante o time skip. Soran é uma escrava de Tequila Wolf que faz desenhos brilhantes, bem impressionantes e muito familiares. Esses aqui são alguns dos desenhos que ela fez, se olhar para eles veremos alguns lugares que apareceram no futuro da série, são muito parecidos. Mas além desses desenhos, Soran fez outro desenho, um desenho bem singular. Então no capítulo 881, quando Jimba está guiando o navio para fugir de Big Mom, ele diz a Nami e os outros para se segurarem porque iriam entrar na sala verde. O que muitos acharam ser um movimento de fuga, tem muito mais escondido. Inclusive Brook grita que o salão verde, ele provavelmente estava se referindo a ir direto para o paraíso. Apenas uma piada óbvia de Brook, sim, mas se você olhar mais a fundo nas lendas marítimas reais, existe um mito chamado o verde do violinista. Que é uma vida após morte lendária, onde há alegria perpétua, um violino que nunca para de tocar e dançarinos que nunca se cansam. Exatamente, no folclore marítimo do século XIX, por exemplo, era uma espécie de vida após morte para os marinheiros que serviam pelo menos 50 anos no mar. Brook está há muito tempo navegando e deve ter visto lugares incríveis. Além do que, em algum momento ele vai contar esta história antiga e surpreender todos com seu conhecimento de antes da era de Roger. Bom, então a cidade Esmeralda seria uma metrópole lendária mencionada pelo próprio Bellamy durante o seu discurso sobre os sonhos que acabaram. E ao lado da cidade de ouro e o grande tesouro do One Piece. Ele descartou todos eles como sendo pura fantasia. Isso foi há muito tempo, antes mesmo do arco de Skypiea. E a cidade Esmeralda que Bellamy deve ter citado nesta frase deve se referenciar a cidade Esmeralda do famoso romance infantil fantástico Mágico de Oz. Eu sempre me perguntei o que exatamente seria esta cidade Esmeralda e por que Bellamy havia mencionado ela. Bom, talvez agora sabemos porque há 38 anos atrás os piratas Rocks atacaram vários nobres do mundo junto com seus escravos em uma ilha conhecida como o Vale dos Deuses. Garp e Roger trabalharam juntos para derrotar a tripulação terrível dos Rocks. Este evento no qual supostamente Zebek perdeu a vida é conhecido como o Incidente do Vale dos Deuses. E após esse incidente, God Valley ou Vale dos Deuses desapareceu misteriosamente deixando nenhum vestígio de sua existência e não aparecendo mais nos mapas mundiais. O governo escondeu tudo. Uma coisa que eu notei é que a silhueta do Vale dos Deuses é basicamente idêntica à cidade Esmeralda do fantástico Mágico de Oz. God Valley desaparece para quem conhece a história de Oz. Sabe que para acessar este mundo fantástico, nossa protagonista acaba sendo pega por um tornado em sua casa e sendo transportada para o país de Oz. Vale dos Deuses desapareceu e isto pode indicar que talvez a ilha esteja nos céus de alguma forma. God Valley abriga mais perguntas que respostas. Talvez o quarto road poliglife desaparecido esteja ali. A relação dos dragões celestiais, aliança de Roger e Garp também podem indicar alguns pontos de reforço que ali seria a cidade Esmeralda. Se olharmos por exemplo o mapa em que o Vale dos Deuses aparece, aquela grande ilha no lado esquerdo é algo completamente novo nos mapas desenhados por Oz. Esta ilha maior mostrada neste mapa possivelmente talvez seja o país de Obaf. Sabemos que Obaf ao contrário vira Fable. Basicamente Fábula em uma cidade Esmeralda cai perfeitamente em uma Fábula. Portanto este mapa é uma área totalmente nova e o Oda está atualizando as coisas e cedindo novas partes no mapa mundial. Bom, sabemos que todas as bases do governo mundial e dos dragões celestiais tem vínculos diretos com o Reino Antigo. Mary Joa, por exemplo, é a morada deles e existe desde o século perdido pelo menos. Então, por que teríamos dragões celestiais no Vale dos Deuses? Sabemos que as vezes eles descem ao mundo inferior, como chamam né, para fazer visitas e potencialmente todos os dragões celestiais estavam reunidos no Vale dos Deuses. Isto também soa como um evento que ocorre regularmente ou pelo menos ocorria. Rox foi capaz de planejar um plano massivo de assassinato porque sabia que os dragões celestiais estariam lá. Então, por que todas as famílias dos dragões se reúnem? Algo importante certamente deve estar acontecendo nesse lugar. Aqui as opções são infinitas e não temos qualquer base para afirmar algo. Mas talvez o aspecto de beleza do local, como um vale tão grande que se estende por toda a ilha, seria o fato interessante de se colocar. Se o local realmente for coberto de Esmeralda, quem sabe a luz do sol deve causar um efeito único nesse local. Talvez, quem sabe um evento que só ocorre quando o sol está alinhado em um ângulo perfeito para atravessar todo o vale. O espetáculo de luzes quem sabe mais bonito do mundo seria exibido neste momento. Assim teríamos aí o nome de God Valley. Talvez algo somente Deus poderia produzir algo tão lindo. E sabemos que os dragões celestiais se veem como deuses. Eles querem manter talvez esta visão apenas para eles mesmos. Mas não existe, obviamente, qualquer fato que reforce isto que eu acabei de dizer. Uma coisa é certa. Algum evento de larga escala aconteceu no Vale dos Deuses. Dragões celestiais, Roger, Garp, Rox, estavam todos lá. Se realmente for a cidade Esmeralda citada por Belami, seria o lugar mais glorioso da face da terra. Ainda temos também uma imagem incompleta do século perdido. E que simplesmente aquela parte de destruir o governo mundial não resultaria na felicidade do mundo. Se as coisas fossem, entre aspas, tão simples assim, não ganharíamos nada aprendendo a história perdida. O governo é obviamente corrupto. Sim, Rayleigh diz que há uma escolha a ser feita no final da jornada. Que a capacidade de fazer a escolha correta depende de ter que passar por esta jornada. Então acho que Roger talvez tinha razões para proteger os dragões celestiais. O que pode estar relacionado ao seu conhecimento histórico naquela época. Acho que Roger no final estava incerto sobre como consertar os problemas que via no sistema. Foi isso que o levou a deixar para trás, por exemplo, a lenda do seu tesouro One Piece antes de sua execução. Ele esperava que alguém como o Luffy, por exemplo, aparecesse e herdasse a sua vontade. Quem sabe apresentasse uma solução correta. Rox devia ter algum tipo de visão simplificada da história e ia piorar muito as coisas tomando um caminho mais fácil. Simplesmente acabar com aqueles no topo do sistema não iria corrigir em nada as coisas. Então é isso galera, vocês acreditam que a cidade citada por Bellamy realmente existe? E será que God Valley, o Vale dos Deuses é a cidade das Esmeraldas? Eu achei bem curioso essa parte das silhuetas e ainda não foi mostrada esta cidade. Sabemos que o Oda gosta de brincar com essas coisas. Coisas que aparecem anos atrás e ele insere na obra do nada, dando um plot twist na gente. Eu acredito que sim, o Vale dos Deuses tem alguma ligação com esta cidade esmeralda. Até porque está próximo talvez ali de Elbaf. As fábulas caem perfeitamente nesse contexto. Mas e você, o que acha? Deixe aqui nos comentários, aliás, deixa também qual o objetivo dos dragões celestiais neste Vale. E por que Roger e Garp se uniram para protegê-los mesmo que momentaneamente. Eu quero ouvir a sua opinião, quem sabe isto vire um novo vídeo. Mas é isso, se gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe, chama os amigos para o canal. Valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!